Salve, Meliante! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Rapaziada, sem muita enrolação pro vídeo de hoje, finalmente eu vou conseguir... Consegui não, né? Finalmente agora eu vou revelar como que ficou o carro. Já tem muita gente que tava mandando mensagem querendo saber como que fica o JAC J3 rebaixado. E galera, esse aqui é o meu J3 rebaixado. Mas como vocês puderam ver no vídeo o clipe aí, rapaziada, é assim que ficou o meu J3. Tipo, é o que eu falei pra vocês. O J3 é um carro muito alto, muito alto mesmo. E como quando você coloca as molas esportivas, ele não vai ficar aquele negócio baixo pra caramba. Ó meus pneus, eu coloquei pneu novinho. Nossa, eu já arrega... Troquei, mas já arregacei o pneu. Corre demais. Era... Não, era novo, né? Então, como eu tava falando, o J3 é muito alto. Quando você rebaixa, ele não vai ficar socado no chão, mano. Mas vai ficar muito mais baixo que o original. Tipo assim, ó. A parte de trás... A parte de trás, ela é muito mais alta do que a frente. Então cabe, tipo, uns oito dedos aqui. Abaixou... Ó meu dedinho... Abaixou três dedos. Ficou com três dedinhos aí. Ó meu dedinho todo sujo. Mas ficou com três dedos da roda. Só que ele é muito mais alto. Ele é tipo aqui assim, mano. Abaixou muito, muito mesmo. A parte da frente... Dá pra ver. Ficou com... Sei lá... Três... Deixa eu consertar a roda aqui. Ah não, aqui ó. Do lado de cá dá pra ver melhor. Olha aqui. A roda da frente ficou com dois dedinhos. Entendeu? Ali é uma amassadinha que eu vou arrumar ainda. Eu comprei as minhas molas no Mercado Livre. Ficou da hora pra caramba. Mas tem os contras também que eu ainda vou colocar no... No próximo vídeo. Vou meter uma GoPro na cabeça pra poder mostrar pra você. Vou falar. Mostrar lá dentro como é que é, né? É, mano. Porque é tipo assim... Tem os prós e tem os contras de você ter um carro rebaixado. Isso eu vou mostrar no vídeo... No próximo vídeo. De que tipo assim... As molas esportivas é uma mola um pouco mais dura. Então ele vai pular um pouco mais. Goiânia. Deixa eu tentar mostrar pra vocês a rua aqui. É, essa rua aqui tá até boa. Lá embaixo que a rua tá zoada. Não vai ser a mesma... O conforto que tipo um carro dessa altura aqui, mano. Meu carro era... Era quase dessa altura aqui com... Sei lá... Com quase oito dedos. Seis, oito dedos. Era alto pra caramba. Mas aí tem a questão da estabilidade também. Mano, o carro literalmente virou... Outro. Hora que eu coloquei as molas esportivas. Que ele faz curva muito mais de boa. Mas essas informações tudo eu vou deixar pro próximo vídeo. Outra coisa. O Júnior pediu pra eu mostrar aqui dentro pra vocês. Deixa eu tentar ligar o flash aqui. De trás aqui dá pra ver ou não? Ah, é. De trás dá pra ver. Aqui não dá pra ver. As molinhas esportivas... As molinhas vermelhinhas. Aí as molinhas... Meio vermelho, meio marrom. Aqui a caixa tá suja, mas... Essas aí são as molas. Vai ter gente que vai pedir o link aí das molas. Só que a loja, a empresa onde eu comprei, finalizou as compras. Eu achei um outro link com preço parecido. Só que é quase R$200 mais caro do que o que eu paguei. Eu paguei R$400 nessas molas, mano. Eu achei barato. Pois é. E aí... Barato é as suas. Ele tem um up TSI. Deixa eu até mostrar o up dele ali. Não, não. Tá batido. E aí, tá batido. Gente, ele é mó barbeiro. Ele bate os carros dele. Não tá nem aí. Aí ele vai e troca de carro. Aí o up dele... Ele comprou as molinhas esportivas também. Só que não trocou ainda. Tá precisando dar uma lavada, hein, Júnior? Meu Senhor. E é isso, rapaziada. Pra quem gostou, deixa seu like. Deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever aí no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Porque eu vou postar muito mais coisas desse projeto aqui. Só que tem um porém. E o Júnior não sabe disso. Mas, mano, eu só vou continuar o projeto nesse carro. De verdade. De verdade mesmo. Se tiver um engajamento legal nesse vídeo. Porque não é um negócio barato de fazer. O carro não fica o mesmo conforto de antes. E, tipo, véi, não compensa eu mexer no carro inteiro. Porque eu literalmente tô fazendo esse carro. Só por causa do vídeo. Porque se eu não gravasse, eu não ia mexer no projeto desse carro. Então, eu só vou continuar. Vou botar umas rodas. Eu achei umas rodas muito zica na internet. Vou colocar uma roda da hora. Um perfil de pneu um pouquinho mais baixo. Vou fazer um som legal. Plotar o teto de preto. Pintar algumas outras partezinhas daqui do carro de preto. Fazer uma máscara negra. Essa parte aqui da frente eu já pintei de preto. Vai ter mais uma parte aqui de trás. Que vai ser preto também. Igual dos primeiros vídeos. Eu falei que ia pintar essa parte aqui de preto. Também vou fazer. Então, eu só vou continuar esse projeto. Se realmente tiver um engajamento legal. Porque se não for, não compensa eu continuar. Beleza? Aí eu faço outro tipo de vídeo. Outro projeto. Troco de carro. Porque eu quero terminar esse carro logo. Para poder trocar. E comprar um carro mais alto. E fazer outro projeto. Beleza? Então é isso, rapaziada. Não esquece de deixar seu like. Deixar seu comentário. E se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu demais. É nóis. Fui! E aí E aí Obrigado.